Música Trabalhadores filiados ao sindicato dos vigilantes prometem cruzar os braços na próxima quarta-feira. Essa paralisação pode afetar o funcionamento de agências bancárias, do aeroporto e também das fábricas do polo industrial. Vamos ao vivo falar com a repórter Patrícia de Paula para saber como que vai ficar essa situação. Muito boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Mariana. Estamos aqui no sindicato dos vigilantes de Manaus. Eu estou aqui na Betânia, no bairro da Betânia, na zona sul da cidade. E vamos conversar agora com o Ângelo André, que é o diretor do Sindivan. E hoje pela manhã aconteceu uma reunião onde foi discutido sobre essa greve na próxima quinta-feira. Onde tem aí, segundo o Ângelo, mais a 100% da categoria que pode entrar em greve na próxima quinta-feira. Ele vai falar agora o que foi discutido pela manhã e à noite. Tem mais uma reunião para falar sobre o mesmo assunto. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia. Sindicato dos vigilantes, por toda essa categoria, hoje pela parte da manhã, estivemos na Casa do Trabalhador em fazer uma assembleia geral com toda a categoria. É onde nós tiramos a pauta de greve. E agora, logo mais às 19h30, estaremos também reivindicando, colocando para os trabalhadores a nossa pauta de greve. Porque dia 14 nós iremos paralisar. O patronal já ensinou simplesmente com o INPC e não vai de conta com a necessidade do trabalhador. Nós levamos um pacote para eles, que vai de conta, uma vez que a reforma trabalhista tirou muitos ganhos da classe trabalhadora. E nós, do Sindicato dos Vigilantes, junto com essa classe tão aguerrida, que já tiveram muitas perdas, estamos aí deflagrando uma greve no dia 14, esta próxima semana. Agora, Ângelo, com isso temos um prejuízo aí para os aeroportos, os polo-industriais, os hospitais, né? Se eles cruzam os braços, esses locais não vão ter os de vigilantes. Perfeitamente. Onde existe um vigilante armado, esse não estará lá. Uma vez que o patronal já não quer mais negociar, quer colocar um salário de, posso dizer assim, um salário de miséria, praticamente um salário mínimo, a qual nós que trabalhamos com uma arma na cintura, colocando nossas vidas em risco para levar o mantimento para os nossos lares, não está sendo, não está tendo direito assistido, né? O patronal quer dar um salário de miséria para essa categoria e nós, do Sindicato dos Vigilantes, não aceitamos e vamos tirar todos os trabalhadores vigilantes dos seus pós-serviços. Ok, muito obrigada. Então é isso, Marina. A partir da quinta-feira pode acontecer essa greve de 100% dos vigilantes aqui em Manaus. Volto aí com você no estúdio. Obrigada, Patrícia. De Paula, ao vivo, olha, mais de 120 quilos de fenacetina, é um produto usado para fabricar cocaína, foram apreendidos pela Polícia Federal. O material foi descoberto no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios e seria enviado para fora do Brasil. Os donos desse material foram presos quando voltaram aos Correios para saber da encomenda, que foi avaliada em mais de 100 mil reais. E os índios da etnia Mura de Altazes bloquearam a estrada M244 na altura do quilômetro 90, bem próximo ao município. Eles reivindicam melhorias na saúde e educação, além da regulamentação de terras. Essas imagens foram gravadas por um empresário que relatou que pelo menos 40 carros foram impedidos de passar pelo local na manhã desta sexta-feira. Bloqueando a estrada aqui, tirando direito aí de ir e vir da população. Até uma ambulância que estava levando uma senhora doente para a cidade foi impedida de seguir viagem. Os indígenas cobravam melhorias na saúde e na educação. A manifestação durou a manhã inteira e só por volta das 11 horas é que eles liberaram a rodovia e seguiram para a sede da prefeitura do município, onde continuaram os protestos. Os índios também cobram a regulamentação fundiária das próprias terras, processo esse que o governo federal disse que não vai levar para frente. Essa senhora estava aqui desde que horas? Não estava aqui. Agora o futebol, hoje o Fast Club fez o seu último treino antes de enfrentar o Rio Negro pelo campeonato amazonense. O duelo é amanhã, às três da tarde, na Arena da Amazônia. No último jogo, o tricolor do Bolevar acabou empatando com o Iranduba em um a um. O goleiro Rafael, que traz na bagagem 42 anos de experiência, acredita que o próximo jogo será diferente. A confiança é sempre, é sempre que a gente tem que entrar dentro de campo, fazemos o que a gente gosta, recebemos para isso, então no mínimo a gente tem confiança que vai ganhar o jogo. O técnico Paulo Morgado resolveu fazer um treino tático na manhã desta sexta-feira. Segundo ele, o condicionamento físico do time está bom, mas os craques precisam estar focados no confronto contra o Rio Negro. Vamos fazer uma ou outra alteração, não porque o jogo não tivesse dado em vitória, mas por necessidade mesmo, por alguns jogadores estarem com algumas limitações. Mas vamos aparecer ofensivos e vamos tentar vencer este jogo. Dinamite sabe da responsabilidade que tem no rolo compressor. O mais importante é que aqui no dia a dia a gente consiga contornar as situações, o time está mais unido, sabemos da importância do jogo contra o Rio Negro, sabemos que precisamos da vitória para ter um foco maior no jogo da Copa do Brasil, chegar bem contra o Oeste. Então está tudo sob controle, esperando fazer uma boa partida no sábado. Este é o último treino do faste antes de enfrentar o Rio Negro. O jogo é neste sábado, às três horas da tarde, na Arena da Amazônia. Dois amazonenses escaparam do incêndio que atingiu o centro de treinamento de base do Flamengo no Rio de Janeiro. Dez pessoas morreram. A angústia é de uma mãe que viu o filho escapar da morte. A empresária Elie Belota chegou a acompanhar o filho Caio, de 12 anos, nos testes para o time de base do Flamengo. Ela conta que hoje ele deveria estar morando com os outros jogadores no alojamento, mas não ficou por uma intuição dela. Hoje eu sinto que eu quero ele do meu lado, não quero mais nem que ele jogue. Não sei mais, eu acho que eu não quero nem que ele jogue, eu acho que ele quer que ele fique lá na minha casa mesmo, ou que ele vá jogar em algum time ou jogue no time do Flamengo daqui de Manaus mesmo. O incêndio atingiu as instalações do centro de treinamento de base do Flamengo, na zona oeste do Rio, onde dormiam jogadores com idades entre 14 e 17 anos. A suspeita é de que um curto circuito de um ar-condicionado seria a causa. Em casa, 10 pessoas morreram. Dois amazonenses, integrantes de times de base do Flamengo, escaparam. Ronald Vitor, de 13 anos, e Rian Matheus, de 15. Uma das normas do contrato para que o jogador de base possa fazer parte de um time é que se ele não tiver casa no local da sede daquele time, que ele more no centro de treinamento. E foi o que aconteceu com o Rian. Nós acompanhamos a ida de toda a família no final do ano passado. Por isso, o Rian não teve treinamento e aí foi direto para a casa dele. E foi isso que salvou a vida do amazonense. Está muito ruim, eu acordei com o desespero, muita gente me ligando, minha família me acordando. E eu ouvi as notícias de que tinham 10 homens lá dentro do CT e quase todos eram meus filhos. Eu não sei informar nomes, eu não sei de nada. As famílias das vítimas, a nossa solidariedade. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. E aí O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. E aí O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. E aí O Jornal em Tempo de hoje termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã. E aí Legenda Adriana Zanotto